Música Certamente que sim Música Quando está aqui, é fazer o nosso café da manhã, depois a gente vai dar umas paradas e ir em outro hotel Música 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 Aqui ó, eu falei agora aqui assim, falei, é, vamos ficar preparados que o almoço vai ser daqui 400 km, vamos chegar lá depois do meio dia Aí Miguel falou, então vou ficar preparado, como é que eu se preparo Miguel? Eu falei assim, eu vou estufar o peito e ficar preparado Tá vendo ó, prepara, estufa o peito e prepara pra luta, é assim ó, isso aí é o mig, o projetador mig O clássico de hotel né, ovo mexido e cachorro quente, muito bom Oi? Senhoras e senhores, saudações! Estamos aqui agora em Rondonópolis, iniciando o segundo dia da expedição Carbosa Sim, vocês pediram, então eu vou tentar registrar todos os dias, primeiro, segundo e terceiro dia Chique show! Olha o que temos aqui agora abastecendo a carbosa, no centro da cidade, no centro da cidade, olha aí E aqui, o dízio tá sendo abastecido, 38 litros agora, ó, travou? Pode parar Dízio limpinho, pera atenção nisso, continuar abastecendo Então, na hora que eu cheguei aqui, deu 39.63 litros, 39.63 Gabriel, faz uma conta pra mim aí Divide 300, divide 659 menos 332 Agora divido 32, agora divido 327 por 39.63 Oito e setenta e três Oito e vinte e cinco a média, Guerreiras Então, Guerreiras, a carbosa está fazendo oito e meio, oito, oito litro, oito Netão, a carbosa bebe, Netão, bebe, bebe Beleza? Agora, começando o segundo dia, eu vou zerar novamente o odômetro Eu tenho que andar seiscentos, setecentos quilômetros hoje, beleza? Olha lá, zeramos o odômetro, parcial E aí a gente vai, paga aqui, Gabriel, pode pagar aqui E a gente vai, a partir daqui mais setecentos Vamos parar em Dourado e Maturão do Sul, já se Deus quiser, beleza, Guerreiros? Então, pra quem não conhece, ó Isso aqui é a Rondonópolis, olha esse prédio style aí, ó Estou em Rondonópolis, eu quero achar uma saída pra lá, ó Quero achar uma saída pra lá Porque se eu voltar na BR por aqui, tava um trânsito, tô fazendo a BR lá agora Beleza, Guerreiros? Então, ó Rondonópolis, a carbosa tá fazendo a média de oito, oito e meio com litro de combustível Mas é oito, oito e meio, por quê? Porque não dá pra gente saber, porque alguém abastece um pouco mais, um pouco menos Enfim, beleza? Mas bora lá então, daqui a pouco o segundo take do dia Vocês viram aí? Eu falei, já que é o segundo dia, o bom dia, vamos começar o café da manhã Né? Abastecendo a barriguinha O clássico, o vestido e cachorro quente dos hotéis Sensacional, bom hotel, hein? Horto hotel aqui em Rondonópolis Tinha inscrito numa live que me falou desse hotel, Horto hotel Aí eu aproveitei e dormi lá Netão, você tá com a mesma roupa, Netão? Tô Tô com a mesma roupa, só troquei a meia Até a cueca, Netão Tática do Netão de viagem Você pega sua zorba Você vai tomar banho com ela, usa ela como bucha Emprega, lava os pés, se o lesão deu E aí depois você torce, vem torcido e põe pra secar na janela Pronto, todo dia tá sequinha, beleza? Tá viajando, tem que economizar roupa Show de bola? Vamos lá então, próxima take Olha só, olha aqui Que eu vi agora Paramos do lado da barra, tá? Olha aí Olha só Tudo andar bem com barra, tá? Beleza, vamos lá então Casa de Ferreiro, espeta de pau Eu parei aqui pra calibrar os pneus e abastecendo o posto Falei, vamos conferir os pneus Ferreiro, tava com 19 libras 19, tá calibrando não? Agora calibrou, tá indo Ó, 25, tá vendo? Gabriel, segura aí 25 Olha lá Tava com 19 libras esse pneu aqui Netão, você não calibrou? Não, não calibrei Saiu pra viajar a calibra, guerreiro Netão, você não falou que você usa 22 libras? 22, 22 libras Uso, na cidade, na estrada 27, 25, 27 Vamos por 27 Pra garantir das crianças E vamos ver A média se vai melhorar 27 libras Pra gente ver essa média se vai melhorar A noite Da próxima abastecimento, beleza? Vamos ver esse posto aí Esse pneu aqui Vamos ver esse outro aqui Como é que tava? Vamos ver aqui Aí o apresentador Cheguei apresentador O traseiro Vamos lá O traseiro acho que tinha um pouco mais Tinha mais de 27 Opa, apresentador Então, guerreiros Vamos Sempre Viajou Calibrou, hein? Viajou Calibrou Olha o apresentador aí Como é que é o sinal de correr, mig? É, o sinal Como é que é o sinal de correr, Gabriel? Como é o sinal de correr? Eu pego e faço assim Igual a gente fazendo o bateu Corre Esse aqui também tá cheio? Vamos ver Não, ó Tinha umas 20 Libra 22 Sei lá Cheguei com 23 aqui Então, guerreiro Esse aqui tava murcho Bem murcho esse aqui Se eu não confere aqui Naval Válvula Netão Como é que confere a válvula, Netão? É um elemento pós Você não botar a mão na boca Porque você corre no chão, ó Netão, que nojo Pois é Então não compra carro, não Olha lá Tá vazando, não Ou você vai pegar esse pneu Vai num falto Sempre Colocar dentro da água Pra ver se o bicho tá vazando Não, né? Então é isso aí Agora Então é isso aí Calibrou Calibrou, mig? Calibrou Não, 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 não Não, não É isso aí Como é que eu vou pegar? É isso aí Como é que eu vou pegar? Já é isso aí Com o que eu vou pegar? Se inscreva no canal. 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 É o que? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Corre aí. Se inscreva no canal. E... sete minutos. Se inscreva no canal. segundo... E... 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 Se inscreva no canal. E... 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 E...